E aí rapaziada beleza? É o seguinte, eu tive muita reclamação desse equipamento aqui. Esse aqui é um sensorzinho de alarme, uns falam sensor de alarme, sininho, certo? Me disseram que esse equipamento ficava totalmente assim. Mas o que acontece? Então eu já vou deixar bem explicado como que funciona isso, como que utiliza e na onde utiliza isso. Gente, isso aqui não serve para rio, para pescaria de rio, porque tem correnteza, a linha vai ficar totalmente esticada, realmente o sininho, o alarme vai ficar acionado continuamente. Eu só utilizo ele nas pescarias de tambaqui e nas pescarias de pirarara, ou seja, o ideal é só usar ele em pescaria onde tem água parada, lagoas, represas, etc. Como eu disse, eu só utilizo ele em pesqueiro. Eu vou estar mostrando aqui para vocês como que utiliza ele. Bom, como eu utilizo só com carretilha da manivela do lado esquerdo, eu utilizo ele do meu lado direito, eu deixo ele para o lado direito, certo? Vou estar mostrando aí mais de perto para vocês como que ele funciona, ok? Olha aí, desse jeito, desta forma aqui, está vendo? A linha, ela vai passar aqui, nessa golinha aqui, está ok? Ela vai ficar desta forma aqui, desta forma. Como é um pesqueiro, a linha fica bamba, não precisa ficar esticada. E aí, na hora que o peixe foi fisgado, está vendo? É bem sensível, está vendo? Estou puxando pouca coisa ali na minha mão. O peixe fisgou, puxou, acionou. Está certo? O equipamento temos aí com nós. Quem estiver interessado aí, adquiriu o seu aí, entre em contato aí com nós aí, na Fiche EMS. Está ok? Valeu, galera. Até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti